Quem Me Dará Quem Vai Me Levantar Sou Eu Quem Vai Ouvir Você Quando O Mundo Não Puder Te Entender Foi Deus Quem Te Escolheu Pra Ser O Melhor Amigo Que Eu Pudesse Ter Amigos Pra Sempre Dois Amigos Que Nasceram Pela Fé Amigos Pra Sempre Para Sempre Amigos Sim Se Deus Quiser Quem É Que Vai Me Acolher Na Minha Indecisão Se Eu Me Perder Pelo Caminho Quem Me Dará A Mão Foi Deus Quem Consagrou Você E Eu Para Sermos Bons Amigos Num Só Coração Por Isso Eu Estarei Aqui Quando Tudo Parecer Sem Solução Peço A Deus Que Te Guarde Que Te Guarde, Abençoe e Mostre A Sua Faz E Se Dei Sua Faz Amigos Pra Sempre Dois Amigos Que Nasceram Pela Fé Amigos Pra Sempre Dois Amigos Que Nasceram Pela Fé Amigos Pra Sempre Dois Amigos Que Nasceram Pela Fé Amigos Que Nasceram Pela Fé A unidão aperta e a tristeza quer se instalar Então clamamos o socorro do adosivo Ele nos manda anjos pra nos animar Não tem asas e não podem voar Mas em seu coração trazem o dom de amar Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Você pode não parecer com o meu jeito de ser Mas você é muito especial É tão bom ter alguém pra te ouvir É tão bom ter alguém que se interesse E saiba te entender É tão bom me sentir à vontade Pra dizer a verdade Ser aceito como eu sou Não tem asas e não podem voar Mas em seu coração trazem o dom de amar Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Você pode não parecer com o meu jeito de ser Mas você é muito especial Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Eu sei, pode não parecer com o meu jeito de ser Mas você é muito especial Mas você é muito especial Mas você é muito especial Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu Quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde Abençoe E mostre a sua paz Que te dê Sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Dois amigos que nasceram pela fé